Não passou, você não pagou a mensalidade. Pessoal, então vamos lá, mas antes de demonstrar o exercício, vamos falar sobre a importância dele. Na minha opinião, eu sou atleta de levantamento de peso também, eu participo de competições de powerlifting, então uma das coisas que eu aprendi é dar valor para esse exercício porque realmente ele transforma o corpo da gente, ele torna a gente mais forte, ele muda a nossa estrutura. Eu costumo comparar, assim, o treinamento, os níveis de treinamento, como a construção de uma casa. Imagine que a gente constrói primeiro a casa do chão, fazendo o alicerce, depois as estruturas, subindo colunas, subindo paredes, para depois o telhado e por último o acabamento. Então eu quero passar para vocês sobre o levantamento terra hoje, o quanto ele é importante e o quanto ele pode mudar a estrutura do seu corpo. O levantamento terra é um dos exercícios mais antigos da musculação, é um exercício que está presente desde antes da história do Mr. Olimpia, ele já era um exercício muito utilizado, já existia competições de levantamento de peso, inclusive os grandes atletas, as grandes lendas do nosso esporte, a maioria deles praticava o levantamento de peso ao mesmo tempo que era bodybuilder. A gente tem diversas imagens do Arnold fazendo levantamento terra, do Arnold competindo em competições de levantamento de peso, Franco Columbo, por exemplo, um dos atletas mais fortes da old school, ele levantava muitas cargas e todos eles, em período de off, praticavam levantamento de peso, participavam de competições e um grande exemplo disso, dos mais recentes, foi o Rony Columbo, oito vezes Mr. Olimpia, começou no levantamento de peso, levantava cargas absurdas no levantamento terra e a gente pode com certeza dedicar aquele super desenvolvimento de costas também ao poder que o levantamento terra tem de transformar a costa do atleta. Então, nisso, a gente já consegue mais ou menos entender a eficiência do exercício e também responder aquela dúvida. Levantamento terra é para costas ou é para perna? Nem para um nem para outro. Costas e pernas trabalham em conjunto, é um exercício composto, não tem como a gente desligar uma parte e trabalhar só a outra, mas tem como a gente enfatizar mais a parte que a gente quer trabalhar. Se o seu foco é costas, desenvolver a parte central das costas, os eretores lombares, o quadrado lombar, aquela região baixa ali do seu dorsal, a gente consegue com o levantamento terra hipertrofiar muito essa região e até minimizar o esforço das pernas, utilizando, por exemplo, da técnica de um levantamento terra parcial. Eu particularmente gosto de fazer o levantamento terra completo, desenvolver força desde a saída do chão, mas também fazer o levantamento terra parcial é uma grande opção, você vai estar ali poupando as suas pernas e realmente trabalhando com uma eficiência maior o que você mais precisa. Mas se você quer desenvolver pernas, se você está precisando colocar mais densidade muscular nos posteriores, aumentar a densidade dos glúteos, a maneira que você executa o terra, você também pode desenvolver mais essa região da perna. Então tudo depende de como você quer extrair o desenvolvimento, o esforço máximo do levantamento terra. Mas eu quero hoje mostrar dele a principal eficiência que ele tem para as costas. A gente sabe que os eretores da coluna são músculos extensos ali nas costas. A gente tem como, por exemplo, o Johnny Jackson. Vamos até colocar a foto dele aqui do lado, que foi um dos caras que desenvolveu a maior hipertrofia dos dorsais. Ele não foi o Mr. Olimpia, mas ele teve um dorsal digno de um campeão de Mr. Olimpia porque era altamente largo e extremamente denso. A região central das costas dele parecia que ele estava carregando ali uma mochila jato. Era muito grande, de cima a baixo. A gente via que os eretores da coluna dele estavam empurrando ali o dorsal e o trapézio para frente, fazendo com que tivesse aquele aspecto denso. Isso a gente deve aos eretores da coluna dele que eram altamente hipertrofiados. Isso se deve ao levantamento terra. E é claro, um levantamento terra pesado. Séries longas, de grande hipertrofia, de grande força aplicada no exercício. Mas para a gente aplicar carga nesse exercício, a gente tem que tomar muito cuidado com a postura. E é isso que hoje eu quero mostrar para vocês. Uma maneira segura e eficiente de progredir cargas sem estar prejudicando a sua coluna lombar. Porque você sabe, coluna é importante demais. Ferrou ela, ferrou vários meses de treino. Então, bora agora para a prática. Vamos falar um pouco sobre a técnica e de como progredir a carga com segurança e qualidade. Então, bora para a prova. Pessoal, uma coisa muito importante e que pouca gente faz é um bom aquecimento antes de iniciar esse exercício. Como ele é um exercício composto, ou seja, movimenta muitas articulações, faz muito esforço físico ao mesmo tempo, é importante que você entre nele já com o corpo totalmente aquecido. Então, eu quero falar para vocês sobre o aquecimento. Aquecer o corpo inteiro, mandar para o seu corpo sinais de que você vai utilizar ele como um todo. Então, eu costumo sempre, antes de executar o exercício, aquecer de cima para baixo. Então, eu começo com o pescoço, depois vou passando para ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo. Então, assim, eu vou mandando sinais para o corpo inteiro, ativando todas as articulações, para que quando eu for fazer a força, o corpo inteiro esteja preparado. Então, eu costumo fazer primeiro aqui, ó, movimento de pescoço, giro umas 5, 6, até 10 vezes para um lado. Aqui eu já vou passar para o outro, mas você aí faz o exercício inteiro, tá? Eu estou fazendo só uma pequena demonstração, jogando para um lado, jogando para o outro. Depois, passando para a articulação do ombro, ó, exercícios de giro para trás. Você vai aumentando a velocidade, ó, a intensidade do movimento. Faça para frente também, faz aqueles leves puxões para o lado. Vai mandando um sinal para o seu corpo que você vai ativar ele. Movimentando também, ó, cotovelo para fora. Você vai acelerando o movimento, ó, para dentro também. Com isso, você consegue lubrificar melhor todas as articulações, para caso você dê algum tranco, faça algum esforço maior, a articulação consiga receber esse impacto, consiga fazer o esforço sem estar sofrendo nada. Movimento até o punho, porque é ele que vai ser o cabo tensor, seus braços é que vão suportar a carga. Então, movimente todas as articulações do seu corpo antes de executar o exercício, ó. Mobilidade de quadril também, ó. Dá umas jogadas, umas reboladas para o lado, joga para o outro também. Faça aqueles movimentos tradicionais, ó. Manda sinal para a sua coluna que você vai trabalhar ela, ó. Ó, como se eu estivesse fazendo um stiff. Dá uma paradinha embaixo. Tenta alongar bem, alongar os isquiotibiais, glúteos, eretores. Dá aquela leve alongada de quadríceps também. Tudo isso que você faz, faça com que se torne um ritual no seu treino, sempre que for fazer também um agachamento, um levantamento terra. Mande sinal para o seu corpo inteiro, para que você chegue no exercício realmente pronto. E agora vamos. Então pessoal, feito todo esse ritual, agora vamos ao que interessa. Começando pelo posicionamento dos pés. Vamos lá. Você vai usar a medição tradicional da sua barra que você tiver aí na academia. Uma dica simples, ó. É você posicionar sempre o peito do pé bem abaixo da barra. Isso vai fazer com que a sua canela fique aqui, ó. A uns quatro dedos de distância da barra. Então quando você agachar, aí sim a sua canela vai tocar na barra. Se você já começa com a canela grudada na barra, na hora que você agachar, ela vai rolar a barra para frente. Então, ó. Fique com o peito do pé abaixo da barra e aí quando você agachar, você escolhe a sua pegada. Sempre tente pegar de forma simétrica. Não deixe uma mão mais para fora e outra mais para dentro, porque senão a barra, na hora de subir, fica em desequilíbrio. Então, seja a sua pegada pronada, invertida, pegue sempre de forma simétrica. Eu costumo utilizar sempre o alinhamento natural do meu corpo, ó. A distância das minhas mãos são essas, ó, em relação ao meu ombro. Eu vou abaixar e vou pegar nessa direção, ó. A medida já começa aqui em cima, ó. Quando eu estou sem estrepe, eu utilizo a pegada invertida. Porque ela ajuda a dar uma trava melhor. A barra não escapa para frente, nem escapa para trás. Por isso, a pegada invertida ajuda muito. Uma coisa importante sobre a pegada invertida, eu já quero falar para não esquecer. Quando você já estiver na pegada, estiver treinando firme, tenta ficar trocando, para que você não canse só um braço. Você já deve ter visto vídeos de levantadores de peso estourando bíceps por conta do levantamento terra. Isso vai acontecer sempre no braço que tiver insupinação, porque é o braço que está recebendo a maior carga, é o braço que está em maior alongamento das fibras. Então, muitas vezes, quando o braço já está sobrecarregado e recebe uma carga muito grande, é esse braço que está em insupinação e que vai estar sofrendo um esforço muito grande. Então, para que ele não sobrecarregue, faça uma série com uma pegada desse jeito, faça outra do outro jeito, ou se você quiser não correr risco nenhum, utilize as duas sempre em pronação, com o strep, assim você vai estar poupando os seus bíceps, o seu tendão, de estar sofrendo essa sobrecarga. Então, enquanto eu ainda não estou com o meu strep, enquanto eu não aumento a carga, eu vou fazer ela de mão invertida e vou estar alternando a cada série, até eu chegar em uma carga que vá necessitar do strep. Então, a medida já começa daqui. Agachei, a minha perna já vai, a canela vai tocar na barra. E aí, uma coisa muito importante é você sair com a sua coluna alinhada. Você não pode sair curvado demais, com o seu tronco paralelo ao chão. Você tem que sair de peito aberto, com o peito apontando para frente e a sua caixa torácica expandida, não assim, comprimida. Você tem que estar em uma postura já de alinhamento, com a sua coluna envergando meio que para trás, assim. A sua relação de ombro e barra tenha uma proximidade, um alinhamento. Imagine que tenha uma linha imaginária aqui. O seu ombro tem que estar bem em cima dessa linha. Pode ser um pouco à frente, mas nem muito para frente, nem para trás dela. Imagine que eu esteja para trás dela agora. O exercício fica muito agachado, fica difícil de sair. Então, meu ombro está meio que para trás da linha imaginária. Se eu ficar com o ombro muito para frente dessa linha imaginária, a minha lombar vai sofrer demais para sair. O movimento vai ficar mais longo. A minha lombar fez uma baita viagem até entrar no centro de gravidade. Então, o correto é você, dentro dessa linha imaginária, o seu ombro, o seu braço está bem alinhado com ela. Imagine a linha imaginária aqui. Então, o seu braço é a referência dessa linha. Então, você encosta na canela, se joga um pouco para trás para estar próximo dessa linha, aí alinha o pescoço também, puxa o ar, trava o abdômen e tem a potência, velocidade na subida. Isso vai fazer com que você vença a carga com mais facilidade. Se você faz uma subida lenta, você perde muito da potência. E esse exercício, quando estiver com grandes cargas, a potência é tudo. A velocidade de subida é que vai fazer você tirar grandes cargas do chão. Então, agora, bora para o movimento. Eu vou fazer um aquecimento aqui de umas 5, 6 repetições para aquecer o corpo, para daí estar passando para novas cargas. Agora... Pessoal, agora que eu já estou aquecido, eu vou aumentando a carga. Eu costumo ir aumentando essa carga de acordo com a minha sensação no momento. Eu vou aumentando de 20 em 20 e as repetições vai variar de como eu estou me sentindo ali na repetição. Se eu estou aguentando fazer 10 repetições, eu vou fazer 10 repetições. Se eu estou aguentando fazer 6, eu vou fazer 6. E assim eu vou aumentando a cada série 20 quilos até chegar no máximo, até eu não conseguir mais levantar, não conseguir mais tirar a carga do chão. E é quando eu não conseguir tirar mais a carga do chão, quando eu falhar, eu vou mostrar para vocês uma técnica para começar a ajudar você, a você ensinar o seu sistema neuromotor a lidar com uma carga que seja o seu limite. Isso vai ajudar você a estar conseguindo aí progredir as cargas. Mas enquanto isso, vocês me acompanhem até eu chegar no máximo de hoje. O meu máximo no levantamento terra já foi uns 250. Recentemente eu até fiz uma brincadeira lá no nosso canal, eu fiz a revelação do sexo do meu bebê. Estou esperando um filho, pessoal. E aí lá eu fiz uma brincadeira levantando o meu carro, levantando a traseira do carro. O carro, bom, por eu ter como um máximo assim de 250 quilos no levantamento terra, eu estimo que a traseira do Celta deve pesar em torno de uns 200 quilos, talvez. No total o carro tem uns 800, mas isso pesa mais lá na frente do motor. Então, o meu máximo no levantamento terra é em torno de uns 200. Como eu estou meio fora de treinamento, não estou mais na pegada toda, eu acho que hoje eu vou conseguir ir até uns 230, 240. Se for mais, amém. Se não for, não tem problema. Aí a partir disso eu vou mostrar pra vocês a técnica pra tentar progredir um pouco mais ou tentar fazer algumas repetições forçadas com a carga que for o limite do seu dia. Lembrando que a força é muito variável. Tem dia que você vai estar com a força toda, tem dia que você não vai estar com toda ela. Mas é importante que toda vez que você vier pra academia, pra fazer o levantamento terra, você venha com a sua motivação lá em cima, pra que você não pare antes de chegar no seu limite. E é assim, tentando sempre vencer o seu limite que você vai se tornar mais forte. A força é uma coisa muito gradativa. É muito diferente da hipertrofia. Ela vem assim, ó, grama por grama. E a cada mês, a cada semestre, você consegue, talvez, às vezes, aumentar um, dois quilos. Mas lembre que cada carga, cada grama, cada quilo conquistado é uma grande vitória quando a gente tá falando de uma repetição máxima. Então, persista. Vai ter dia que você vai chegar na academia, não vai conseguir aumentar nem 100 gramas. Mas é nesses momentos que você tem que ser forte pra no próximo treino você ser melhor ainda. Então, bora pro vídeo. A língua vai secando rápido. Aí eu vou dar uma asbicada. Não pode encher a barriga também, senão depois você passar mal. Pessoal, cheguei agora a três placas. Agora já começa a mão querer escorregar. Essa barra tá um pouco lisa. E aí já se vai fazendo necessário a utilização do strap. Até porque eu não quero tá me impondo muita tensão nos braços. Eu não quero correr o risco de machucar meu bíceps, nem o tendão dele. Então, o strap ajuda muito você conseguir fazer o exercício e não parar por conta da mão tá abrindo. Você vai parar só porque você não aguenta fazer mais. É muito ruim quando você ainda tem gás pra subir mais uma e a sua mão tá escapando. Então, por isso o strap ajuda demais. Logicamente, você não pode ser dependente dele, porque numa competição você só vai poder usar o pó de magnésio. Mas, 80% do seu treino, você pode usar o strap. E aí numa preparação pra competição mesmo, você também faz treinos usando o pó de magnésio sem o strap. O pó também dá uma aderência muito grande. Ajuda você não soltar ela. E agora também, eu vou começar a utilizar o meião. Pra que serve o meião? Como a barra vem roçando aqui na perna, ela tende a raspar demais a canela e isso atrapalha a velocidade do exercício. Se você tem uma perna peluda igual a minha, ou suada demais, a barra vem pegando na perna e vai perdendo velocidade por conta do atrito. Então, o meião ajuda você a proteger a sua canela, não vai raspar, não vai sangrar a sua canela. E também ajuda a barra a se tocar, não perder velocidade. Ela continua subindo sem ter aquele atrito de a barra estar freando na perna. Então, pode vir numa competição de levantamento de peso, de powerlifting, os caras sempre tem o meião até mais ou menos aqui, a altura do joelho. Muito importante, pessoal, as anilhas estarem travadas. É muito ruim no exercício quando você está fazendo ele e as anilhas ficam balançando, fica uma escapando pro lado. Isso atrapalha o equilíbrio do exercício e se a barra ficar pendendo, atrapalha muito a sua concentração e você não tira todo o proveito. Eu estou falando tudo coisas que são detalhes que parecem ser pequenos, mas na somatória de tudo, são os detalhes que fazem a diferença. Então, seja caprichoso, seja exigente com o nivelamento da barra, com a simetria da pegada, tudo isso vai fazer a diferença quando você estiver chegando no seu limite. Talvez sejam detalhes como esse que vai fazer você evoluir um pouco mais. Até aqui eu estou sem o cinturão. Pra próxima eu já vou precisar usar. Vamos ver se vai sair três movimentos. Se sair mais, amém. Lembrando que agora que eu estou com o strap, eu não preciso mais fazer a pegada invertida. Eu posso fazer as duas em pronação. Isso é bom porque daí a minha coluna fica reta, fica totalmente alinhada. E eu protejo o meu bíceps, o tendão do bíceps, de estar sofrendo uma lesão. Até o peitoral deu uma contraída forte. Pra vocês verem que durante o exercício o corpo inteiro se contrai de uma forma muito grande pra que o seu corpo tenha estabilidade. Pra que todas as estruturas estejam ali protegidas. Por isso você faz, é muito importante, você ter a consciência corporal de não deixar o seu corpo afrouxado durante o exercício. Você tem que estar com o seu abdômen contraído o tempo inteiro pra que a sua coluna fique em sustentação, pra que ela fique firme. Se você relaxa o abdômen, sua coluna dá uma curvada. E isso atrapalha totalmente o exercício e é perigoso demais. Então lembre-se, durante o exercício, respire fundo, trave o ar, faça uma respiração curta durante o exercício. Desça com o ar travado, suba com o ar travado e depois da metade do movimento, que aí você solta o ar. Na hora da descida, puxa o ar novamente, puxa pela boca porque entra ar mais rápido, enche o peito, solta o ar da metade pra cima. Pessoal, chegando perto do meu máximo agora, então eu já vou utilizar o cinto. Parece que não, parece que é bobagem, mas faz uma diferença e tanto. Você fica com a coluna muito mais estabilizada e o cinto te faz lembrar de contrair o abdômen o tempo inteiro. Então, como ele tá te apertando, te sufocando, você quer empurrar o seu abdômen contra ele. Então isso faz com que a sua coluna fique estabilizada o tempo todo, porque o seu abdômen tá ali sofrendo, sendo empurrado. Então isso faz com que você não frouxe a coluna em momento algum. Então é importante que você realmente aperte o máximo que você puder. Se não tiver desconfortável, tá errado. Você tem que realmente criar uma sensação de desconforto aqui no abdômen. Aí sim você vai saber que o seu cinto tá bem apertado. Tem que ser rápido aqui, porque o cinto já tá apertado demais. Quanto mais eu demorar aqui, minha força vai caindo. Tem que ser rápido aqui no abdômen. Olha, consegui duas. Já sei que tá bem muito próximo do meu limite. Então eu vou aumentar só mais 10 de cada lado, que certamente já vai ser o máximo pra hoje. E aí a gente parte pra aquela técnica pra ajudar a passar um pouquinho do limite. Pronto pessoal, agora fui aumentando a carga de 20 em 20 e agora possivelmente esse vai ser o meu limite. Nem sei se vou conseguir levantar. Agora tá com 240 quilos, contando com os 20 quilos da barra. E aliás, toda competição é assim. Até a barra conta. Numa competição oficial, até a presilha conta. Essa aqui é uma presilha de plástico. Mas na competição, o par de presilha pesa meio quilo, se eu não me engano. Então tudo entra na contagem. Então eu vou tentar levantar pelo menos uma. Se não levantar, a próxima série já é fazendo a técnica lá pra ajudar a levantar uma carga máxima. Uma só. Tenho certeza que a próxima não vai sair. Então eu já vou começar a mostrar pra vocês. Essa técnica consiste em você reduzir a amplitude do movimento. Eu não vou conseguir tirar mais essa barra do chão. Mas talvez eu consiga tirar ela se ela estiver um pouquinho mais alta. Então a técnica é começar a fazer um levantamento terra parcial. Não totalmente parcial, não tirando ele do joelho. Um pouquinho mais de cima da altura que normalmente você estaria tirando. Então se a barra está saindo aqui, dessa altura da canela, eu vou elevar ela pra que ela saia um pouco mais dessa altura aqui. E isso, esse pouquinho de redução de amplitude que eu vou fazer, já vai ser o suficiente pra, vamos dizer assim, pra reduzir a carga. Ainda vai estar com 240. Mas eu vou estar numa posição mais favorável pra saída do movimento. E isso vai fazer com que eu tire do chão essa carga e vai fazer também com que eu consiga já trabalhar o meu psicológico, trabalhar o meu corpo pra sustentar uma carga desse tipo. Então, quanto mais experiências você tiver com o limite do seu corpo, com a carga máxima, mais forte você vai ficar. Então, resumindo, o treinamento é isso. É você impor pro seu corpo dificuldades além do que ele está acostumado. Então, essa técnica tem essa finalidade. Fazer você trabalhar com cargas que normalmente você não conseguiria. E isso vai te tornar mais forte. Então, praticamente o treino já terminou. Já achei o meu limite do dia, 240. Agora eu vou fazer os mesmos 240, só que um pouquinho mais de cima. E aí, talvez, eu consiga até subir um pouco mais ele e aumentar a carga. Aí eu tento 250 se eu subir mais a carga. Então aí, eu vou estar fazendo uma redução de amplitude, porém com uma carga elevada. Aí, pessoal, como eu falei pra vocês, eu elevei um pouquinho a barra. Eu coloquei duas anilhas de 20 aqui embaixo e o tataminho aqui em cima pra dar aquela amortecida, não fazer barulho demais. Então, isso fez já com que a barra subisse bem uns 4, 5 dedos em relação da onde ela estava partindo. E isso vai fazer com que se aproxime do terra parcial. E assim eu vou conseguir tirar aquela carga que, certamente, eu já não conseguiria tirar do chão, porque eu já tinha percebido que era o meu limite do dia. Então, agora, facilitando, tirando aquela fase mais difícil do movimento, que era sair do chão, eu vou poder fazer mais algumas repetições com a carga que já estava me matando. E se, de repente, sair bem essa aqui, na próxima eu aumento ainda um pouco mais. Virou só, pessoal? Consegui fazer dois movimentos. Tenho certeza que se eu ainda estivesse com a barra no chão, não sairia nenhum. Então, como eu consegui fazer dois, eu vou aumentar 5 quilos pra tentar fazer só mais uma repetição. E aí tá fechando o treino com 250. Viram só? Meu treino hoje era só até 240. Mas agora, com isso, eu vou terminar meu treino com 250 quilos. E assim, você vai se acostumando com cada vez mais carga. E aí, quando você volta a barra pro chão, você já sabe como é lidar com uma carga superior àquela. Então, você vai com mais coragem e com uma nova adaptação pro peso. E aí, quando você volta a barra pro chão, você vai se acostumar com uma carga. Deu certo. Fim de treino de força. Agora eu vou começar um pouco de hipertrofia. Falei pra vocês, pessoal? A importância que... A influência que teve o Legend pra esse treino aqui. Terminei o treino de força, embora esteja ofegante. Eu ainda estou com energia, estou com gás pra treinar mais. Agora eu vou fazer um pouco de treino, voltando assim, meio que um power build. Assim, mesclando a força com a hipertrofia. Então, eu vou fazer aquele famoso 5 de 5. Vou fazer 5 séries com uma carga que seja proporcional pra eu fazer 5 repetições. Então, isso vai continuar me estimulando a parte de força. Mas como vai aumentar o número de repetições de séries, já dá um bom estímulo também pros eretores estarem hipertrofiando um pouco mais. Se você não está acostumado com muita carga, você pode fazer também. 4 de 8, 3 de 10. O que você achar que o seu corpo está disposto a fazer, depois de ter testado o seu máximo. Então, a dica é, vá aumentando de 20 em 20, ou o quanto você puder a cada série. Chega no seu limite. Chegou no seu limite? Usa essa técnica aqui, ó. Deixa a barra um pouquinho mais alta que o normal e tente mais uma vez. Conseguiu fazer dois movimentos? Tenta mais uma vez e aí sim você vai descobrir o máximo de força que você tem pra aquele dia. E aí depois, você faz mais umas 3, 4, 5 séries a mais, só pra dar aquele grauzinho na lombar. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Se não der aquela tonturinha de leve, não valeu. Volta e faz de novo. Pessoal, e a última dica do dia, essa aqui eu aprendi com o grande amigo Gabriel Kaminski, que é como poupar sua energia, já que você está sem ela no final do treino, pra guardar as anilhas. Então você vem aqui com uma anilha bem fininha, joga em cima delas e ó, tira facinho, facinho os pesos. Então pessoal, agora sim, fim de treino, cheguei até o meu máximo. Testei além do meu máximo e finalizei com 5 séries de 5 repetições, 5 a 6, de acordo com o que estava dando pra fazer, eu fazia. Esse foi um treino só de levantamento terra, eu vim pra academia só pra fazer isso e recomendo que você pelo menos uma ou duas vezes no mês, faça isso. Vá pra academia só pra testar o seu limite, pra fazer um levantamento terra do começo ao fim. Mas agora, sobre o treino de costas, você pode inserir todos esses mesmos princípios, essas mesmas dicas pro seu treino de costas. Só que aí você começa o seu treino pelo levantamento terra, porque se você for deixar pra fazer força no final do treino, você já vai estar cansado, a sua postura vai estar comprometida, então coloque o terra no início do seu treino pra que você consiga utilizar o máximo da sua coordenação motora e força no levantamento terra. Assim você vai conseguir progredir bastante e não zoar a sua coluna, porque você vai estar com ela 100% pra utilizar toda a sua força. E lembrando, não vai dar pra fazer tudo isso no treino de costas. Utilize só o 5x5 no início do seu treino de costas ou apenas 4 séries de 6 a 8 repetições, isso vai ajudar muito. Você vai pra barra, você vai pra remada com a sua adrenalina lá em cima e isso vai fazer o seu treino de costas render demais. E outra dica, assista alguns vídeos do Dorian Yates treinando, do Rony Coleman, que isso também vai dar um pump mental em você e vai ajudar demais. Cavalos, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se inscreva aqui no canal, se inscreva lá na Horsepower Pro também. Tamo junto e até a próxima. Não se esquece de deixar o like. Não se esquece de deixar o like.